Música 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 Vamos falar um pouco do game Eu comprei Sexta-feira Esse vídeo vai ser postado sábado Ou domingo Então eu comprei sexta-feira Estamos aqui com esse cara que parece O Jack Lee Com o Jack Chan E Bruce Lee As três misturas, é um cara super foda Aqui nós temos Uma nossa televisãozinha Nossa apartamentinha aqui bem Bem suavezinho Nossa cama Armário O banheirinho Onde eu posso mijar Lavar a mão Tenho aqui a geladeira Onde eu posso beber Só tem cerveja aqui Vamos ver uma cervejinha aí Como eu disse, eu estou bem no começo do jogo Então eu não estou entendendo muito bem O foco da história Mas parece que são duas gangues Querendo Tomar controle Daqui de Hong Kong Que eu não esteja enganado E daqui é um policial disfarçado Esse game me lembrou muito o filme É triplo X Por causa que o cara também era um ladrão Que aí depois virou policial E depois ficou disfarçado Aqui não tem carregamento na tela de load Tipo Não carrega você em um cenário ou outro Só quando o cenário é muito grande Já me espanta isso Olha Não carregou nada Já saiu Sem nenhum load Nada Beleza Aqui também Um problema que tem muito nos jogos Que é muito mundo aberto É aquela demora de carregar o cenário Quando você sai com um carro com alta velocidade O cenário demora para carregar Quando aconteceu também no Spider-Man No Prototype Também acontece muito isso São problemas de mundo aberto Aqui não aconteceu ainda Nenhum fato assim Mas tem muitas coisas que é absurdas Vou dar aqui Vou começar a correr aqui E ele fica Não para igual o Enzo Sabe quando o Enzo Dá aquela paradinha Na parede Então ele não dá Também A física também do Da moto É bem esquisita Deixa eu pegar minha moto aqui Pra gente comer primeiro Esse latido não é aqui em casa É aqui no jogo É sempre bom você comprar Comer algumas coisinhas Você ganha algumas coisas Pois aí Eu tenho agora força Eu sou porco Meu Deus do céu É Não joguei o negócio É E aí agora eu tenho força e saúde Isso é sempre bom Aqui é onde eu posso pegar a minha moto Aqui agora por enquanto eu tenho moto Ou eu posso pegar daqui Também Mas não é tão veloz Temos o Sprint Que é daqui Que você corre rápido Parecendo Gears É uma coisa que Gears Pra frente corre Temos o mapa Que é só apertar Select Pegando no mapa Aqui temos algumas missões Que é a missão de polícia Aqui esse de azulzinho Aqui são os favores Aqui minha casa Favores Aqui é pra aprender novas técnicas Aqui ó Aqui é pra aprender novas técnicas Aqui é pra bater em alguém Deve ser Vamos ver o que mais tem aqui Não tem nenhum de gangue Ah não Daqui é de gangue Verdinho Os verdinhos são de gangue E os azulzinhos são de polícia Aqui eu faço trabalho dos únicos Aqui Únicos não Divididos Uma vez eu faço polícia Outra vez eu faço outra coisa Posso comprar roupas Posso comprar coisa pro meu apartamento Mas como sou ainda pobrinho É meio difícil ainda Isso Aqui nós temos os itens Que nós temos que coletar Durante o jogo Ainda tô vendo o comecinho Então Não vou esperar muito de mim Pra cima Temos nosso Celularzinho Isso mesmo Aqui nós temos os contatos Tem uma Tiffany Que é uma menina Que eu conheci quase agora No bar Ela tem o Trey Que é um policial Que sempre me dá missão E essa Amanda Que eu também conheci Ela Por aí Sabe Já já Mentira A Amanda tava perdida aqui Aí eu Fui um cavaleiro E mostrei Hong Kong pra ela Dá vontade Aqui Vai tendo mensagens Temos aqui Os A bibliografia De cada um Ai que nome dele Aqui ó Nomes Estranhos We We Alguma coisa Diferente do Vou usar só Dessa vez GTA Diferente GTA Que você pode ligar Várias vezes Essas pessoas Você pode ligar Só uma vez Depois ela desaparece Igual essas mulheres Aqui Não pode ter um harem Vamos Pegar aqui Vamos traçar uma missão Deixa eu ver Não Não Vamos Vamos Uma porrada Aqui Então É 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 Aqui Eu só tenho a moto Vamos lá Então É É É É Deixa eu destruir o negócio aqui Com a gente Deixa eu destruir Desenho aqui Não dá pra esse Ó Tem uns escudinho azul Quando eu vou destruir no cenário Eu perco o ponto aí De polícia Ah Liberou a rádio agora pra mim Aqui Legal Aí Já cheguei Tem um joguinho que teve Eu também Pouco tempo agora Que foi Ah Pra mim aprender a nova técnica Deixa eu vir aqui Que foi parecido Guitar Hero Muito legal Era só ir pra cima e pra baixo Mas foi muito legalzinho Então Agora eu tenho que pegar todos esses status Pra ganhar Uma habilidade Vamos lá Vamos lá Então Vem de volta Não muda Você está pronto Para me confrontar Sim Eu acho Então O que você gostaria de aprender Então Vou aproveitar E mostrar aqui As habilidades Aqui são as habilidades Da aula de academia Vamos ver Que eu vou pegar aqui X, 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 B A, B Daqui Paradinha A, B, X Vou pegar daqui Legal aprender Então ataque A, B A, B A, B A, B A, B A, B Já não A, B A, B Solta 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 Ae A, B A, B É igual youth Jiu Jitsu Isso! Não! Calma! Falta! 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 Isso! Isso! Eu vou tocar! Deixa eu ver então! Ah! Opa! Pode passar com ele não! Ah! 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 Isso! Opa! Aqui é Jack Chan, Jack Lee e Bruce Lee, mano. Tá tirando? Olha que bem legal, eu fico machucado também. Muito zica, fico muito zica. Fiquei da hora. Ah, beleza, beleza. Olha, tem uma missãozinha ali, ó. Nossa, vem aí o macaquinho. Ah, é aquele cara que fugiu de mim? Ah, é outro gancho. É um turnê de luta? Vamos ver o que é então, vamos ver. É um turnê de luta, vamos lá então. Vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim. Vem, 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 vem. Vem! Próximo! Toma! 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 Levanta! 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 Uh! Esse daí já era, hein? Nossa, daí tá batendo. Vem! Ouviu? Cortou! Valeu. Deixa praantar! theatre aí temjustinho! Deixa eu lutar! Desculpa! Ùslami! P water! Levanta! 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 Toma! Levanta de novo, vai! Levanta! 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 Não, tu vai levantar de novo! A gente deu pra lá em baixo! Tchau! Mano, aqui é Jack Chan, mano! Ixi! Ixi! Pode vir, mano! Pode vir exército! Sou japa, mano! Tá atirando com a minha cara! Tchau! Toma! 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 Levanta! Olha, eu apertei! O Y é pra... Pra contra-atacar! Bem parecido com... Com os comandinhos do Batman, né? Opa! Tem mais não? Tem mais não? Vem sete! Vem sete! Vem sete! Vem sete contra a minha! Como o cara tá vivo? Deu bem lá em baixo! Nossa! Ó! Nossa! 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 Apanhei! Fica triste não, cara! As vezes nós perde mesmo! Foi quase, foi quase Vai embora, vai embora No próximo vídeo eu tento Ó, vocês tão fodidos É mesmo Ó, eu tava só um zinho, então aqui Olha aqui, favorzinhos Vamos roubar alguém aqui Ei, cara, peça a moto Volta Oi, Pina Passe, passei Vai pra descer da moto Tá ali do lado É, moça, tá perdida Então, ah, como é o negócio? Não é muito bom As vendas estão muito baixas Minhas churras são muito boas Ei, pode me ajudar a comprar um novo desenho? Eu quero fazer uma série de lãscape Que realmente captura o que é legal sobre a cidade É, claro Dê-me um par de fotos clássicas E-mail-las quando você tem Beleza Beleza Tem que ir até o tempo Opa, tem uma moto aqui dando sopa Pô, essa moto é a melhor vez que eu pague ela Vamos lá então Nossa, a moto é mais rápida Opa, aí viu, ó Como o cara não caiu nisso, mano? Aí deixa Isso é essa Ah, dá pra passagem por aqui Acho que dá pra passar por aqui Olha o tempo Olha o primeiro Cuidado Tá, eu precisi de um tempo Já falou Caralho, que lugar bonito Vamos ver a água Hum, não conta Já nada Vou subir pra aqui Au, doeu Olha ela Hum, vamos procurar Deve ter algum item aqui Aqui os boda Não, é que Melhor de sorte Agora aqui por trás Não tem nada Interessante Tem uma estatua Pronto, olha Tem uma praça Tem uma praça Vamos pesquisar Será que eu não vou poder voltar aqui Hum, aqui não tem nada Deixa eu ver aqui Hum, é bonito É, tá bom Vamos voltar então Os comandos são bem leves Os comandos são bem leves Opa, oi Tudo bem Vou filmar Vou filmar Vou filmar Vou filmar Vou filmar Opa, opa Olha aquilo ali, ó Cara, tira o telefone Tira o telefone Tira o telefone Olha a estátua do dragão sagrada Olha a estátua do dragão sagrada Olha a estátua É, você tem que ir Opa, não tem ligado O meu telefone Ah, é bacana E é aqui que eu tiro o telefone As mudas Hum, vamos passar Pronto Fazendo upload Pronto Só que ainda Não, agora eu tenho que voltar pra ela Vamos lá, vamos voltar Aqui não roubam A sua moto Então não se preocupe Epa, cuidado Cuidado aí, cara Cuidado, tô passando Tô passando Opa Minha moto é aqui Vou pegar A moto As coisas Tudo Y Aí, cara Passei Vou Voltando Poupilha da mãe Mano Opa Essa viradinha é foda Opa, opa 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 Epa, cuidado aí Nossa, cuidado Bateu Caralho, posso vir por aqui Opa Essa tá aqui A ver Ali Vou virar Ó Já cá Opa Opa Tô colocando errado Deixa que Tô colocando errado E é do outro lado Foi aqui Ó, volta um pouquinho a moto aí Vamos Vamos calcular aqui Tá aqui Parou Isso é Ó, tá acontecendo Vou ter perdido Deixa eu ver onde é esse negócio Cara, é aqui Mano É só eu ir pra cá Ó Deixa eu ver Aqui Ó, vou por dentro Vou pro fora Beleza Opa, cuidado aí Cara Tá certo Opa Eita Cuidado aí, mano Opa Esse Esse Vamos lá Vai ficar bonito Já tô com azar Vamos ver Opa Cheguei Ó Já tem briga, hein Americanos Eu sou japa Eu sou bico pra japa Tanto que deu um golpe de novo Não tô conseguindo Vamos, vamos brincar Ah, tu filha de tamanho Vamos aí Vamos mudar um pouquinho Vai, vai nadar Não, levanta Vai nadar A cara não quer nadar não, hein Nossa Chute na cara Chute na cara Deixa eu ver Deixa eu ver Isso aqui Ah, genio É com você que eu tenho que falar Ah, tem que tirar foto Deixa eu ver De quem Ah, tá ligadinho Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Acabou de ir na foto Vai, vai Bom ângulo, bom ângulo Não, não, não Ficou lindo na foto, hein Ih, tirei foto muito mal Opa, nível 1 Beleza De favor, este é o nível 1 Vamos mostrar o Pringquates aqui Pringquates, vamos mostrar um pouquinho Aqui, Pringquates Tem item de policial aqui Que é das armas, bastão Pular em carro Essas coisas da área toda Aqui nós temos de gangster Atuando pra base dos combates Atuando pra base das armas Ou variando E daqui é aquele treinamento que eu tô fazendo Aí daqui foi muito louco, mano Aqui eu não consegui fazer Olha aqui também deve ser muito louco Agora com B Tem que variar um pouco Aqui é o quê? XXX 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 Estoura o X mais uma vez E AXX Aqui é o Super King Beleza Aqui dá face, né Só pra aumentar as coisas Beleza Agora o que eu vou fazer? Eu vou Ver o que tem aqui no mapa Pessoal, esse vídeo vai ficar bem cumpridinho Então Vamos terminar por aqui Tomara que tenha gostado Tenha gostado, dê um joinha Eu vou fazer mais vídeos aí Sobre esse game Que tava sendo bem legal até agora Eu pretendo fazer com a placa de captura Voltar com ele com a placa de captura Mas se não der Eu volto de novo E mais evoluído Beleza, pessoal? Falou Fui E sacanagem Apenha pros caras Quando Raimba Apartar com a placa de captura Então Para a pauta Música Para a pauta